Olá, tudo bem? Meu nome é Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais um vídeo aqui para o canal Art, Design e Tecnologia. Seja bem-vindo. Muito bem, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a vetorizar uma imagem utilizando o celular, tá bom? Vamos pegar um logotipo pequenininho, em baixa resolução, que foi criado lá, que eu criei, em um daqueles aplicativos de celular, aplicativo de criação de logo, e vou te mostrar como transformar esse logotipo em um vetor de alta resolução. Será um vetor que você pode redimensionar para qualquer tamanho, fazer um outdoor, fazer uma fachada de loja, fazer bunny, enviar para gráfica, fazer serigrafia, fazer gravação, corte a laser, editar em programas gráficos vetorials, tipo CorelDRAW, Adobe Illustrator, você pode enviar para qualquer design, que os designers vão poder mexer nele, estar editando, mudando o cor, mudando o que quiser, pois é um aplicativo vetorial, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o celular e vamos fazer a nossa aula de hoje. Mas antes, eu te peço que se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho de notificações, tá ok? Já dê logo like no vídeo aí e vamos comigo, vamos fazer a aula de hoje. O aplicativo que nós vamos usar é o Vectorink, tá bom? O Vectorink tem duas versões dele, tem a versão Pro e tem a versão Free. Para baixar o Vectorink, você pode vir aqui na loja do Google, aí você digita aqui Vectorink, tá? Tá aqui, ó. É esse aplicativo, tá? Vectorink. Esse aplicativo é fenomenal, pessoal. Quando você se acostumar a trabalhar com ele, você vai criar logos incríveis usando esse aplicativo aqui, tudo em vetor, que é o mais importante, em vetor. E são logos personalizados, que você cria do jeito que você quer, tá? Aqui você vai clicar em instalar, no meu caso, tá? Abrir, porque eu já instalei, tá? Então, tem duas versões do Vectorink, tem a versão Free e tem a versão Paga, né? Então, deixa eu te mostrar aqui, depois que você instala o Vectorink, o valor, se você quiser comprar a versão Paga. Isso aí eu vou te mostrar, porque isso é importante, porque tem algumas funções lá, dentro do aplicativo, que você só vai poder utilizar se você tiver a versão Paga, que é a versão Pro, tá? E, para exportar o seu logo como SVG, que é o formato que salva em vetor, por exemplo, essa opção que é a mais importante, só vai ter na versão Pro, tá? Por isso que eu vou te mostrar aqui o valor do app, para você ver se vale a pena. Então, o valor dele está aqui, R$29,99, R$30. R$30 é o valor dele, do aplicativo. Não é assinatura, não, tá? Isso aqui você compra. O legal desse aplicativo é diferente do PixArt, porque o PixArt aqui, eu pago R$15,99 todo mês, né? Isso aqui eu pago R$15,99 todo mês. O Remini, eu pago R$20,99 todo mês. Todo mês eu tenho que pagar esse valor aqui. E já o Vectorink aqui, ó, é R$30 e o aplicativo é meu. Já era, é meu para sempre. Então, isso é muito bacana e barato, né? Eu achei que muito barato esse valor, tá? Então, agora vamos voltar aqui e vamos para o nosso aplicativo, tá? Depois que você instalar o aplicativo, você vem aqui na sua tela, procura por ele. Então, está aqui, ó, Vectorink. Você vai clicar para iniciar. Eu vou fazer tutoriais aqui direto agora com ele. Vai ser agora nos programas 1 e 2, os programas oficiais aqui do canal, tá? Esse logo que você está vendo 3D aqui, ó, eu vou fazer nele para você ver que é possível criar um logo 3D utilizando o Vectorink e deixar ainda ele sendo um vetor. Muito bacana, né, pessoal? Ó, quando você abrir o seu Vectorink, antes de você comprar a licença, vai aparecer aqui em cima aqui, ó, seja Pro. Você vai clicar na opção que vai aparecer aqui e você será redirecionado para a página de pagamento da Google Play, tá? Então, eu vou criar aqui um novo projeto. Tá? Esse projeto, depois você pode vir aqui, ó, em Documento, que é essa opção aqui, mudar o tamanho dele. O padrão dele é 700. A gente recomenda trabalhar, por enquanto, no padrão para não travar o seu celular ou o aplicativo aí, tá? Na hora de salvar, nós temos que aumentar esse tamanho aqui para salvar em alta resolução, porque senão fica pequeno e aí fica ruim, tá? Então, vamos fechar aqui. Agora eu venho nesse menu, tá? Aqui no menu, eu vou na opção Import, tá? Que é para importar a imagem a ser vetorizada. Eu vou escolher, olha só o tanto de logo que eu vou te ensinar a fazer aqui dentro do canal, ó, olha só. Só logo top, né? Te ensinar a vetorizar. Então, eu vou pegar aqui agora o... Esse logo aqui, ó, que é o mais simples, porque... Isso aqui, você vai ver o quanto é bacana, né? Vou redimensionar ele. Então, primeiro, para eu redimensionar um objeto, eu clico em cima dele. Após ele estar selecionado aqui, ó, eu vou poder habilitar aqui duas opções importantes aqui embaixo, tá? Esse aqui é para restringir a proporção, tá? Ele vai manter a proporção do desenho. E esse aqui é para redimensionar a partir do centro, que é esse aqui, ó, tá? Escala a partir do centro. Então, eu posso vir aqui agora e ele vai escalonar a partir do centro e é muito bacana. Pronto. Então, tá lá o meu logo dentro da folha. Agora, eu vou aqui nas camadas, que é aqui, ó, camadas. Essa layer aqui, eu vou clicar na configuração da engrenagemzinha aqui. Vou aqui na opacidade. Vou deixar ele bem opaco. Aí, eu clico em salvar, para ele salvar essa opacidade. Vem no cadeado bloqueio, para ele não sair do lugar. E vou aqui no sinal de mais e crio uma nova layer. Então, eu vou vetorizar na layer superior aqui, na layer 2, tá? Vou minimizar a layer. Pronto. E agora, nós vamos... Vou aumentar o zoom aqui, para poder vetorizar o desenho. Vou aqui nas ferramentas. Onde está o retângulo aqui, eu clico duas vezes. Tem que ser rápido. Você dá dois cliques rápido para abrir esse menu. Pega aqui a elipse, tá? Ligando a elipse. E agora, eu vou criar um círculo aqui no centro, tá? Então, eu vou habilitar essas duas opções de novo. Vou clicar mais ou menos no centro. Tem aqui a grade. Se você quiser, você pode também criar a grade aqui. E a grade, ela ajuda você a localizar o centro, tá? Então, eu posso pegar aqui a grade. Localizo o centro aqui. E eu puxo com a minha elipse a partir do centro, hein? É... E vou aumentar. Pronto. Acho que aqui está legal, né? Ele não vai enquadrar no logo certinho, porque não tem as mesmas proporções de medida, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui. Eu vou arrastar aqui. Deixa eu ocultar a minha grade. Pega a ferramenta Select aqui em cima. E agora, nós vamos reposicionar ele até enquadrar certinho. E para baixo também, né? Aqui assim, direitinho. Olha só. Enquadrou bonitinho e certinho, né? Porque eu fiz um... O logo estava proporcional, bem redondinho. E também eu usei essas duas opções aqui, tá? Agora, eu vim aqui na opção Duplicate aqui, ó. Que é para duplicar. Duplicate, né? Que é duplicado. Ele tirou uma cópia do objeto. Eu pego aqui, agora vamos estar redimensionando. Vamos habilitar de novo essas opções aqui. Vamos redimensionar novamente, né? Agora, eu estou redimensionando a cópia do meu objeto, que é essa que eu criei. Vou colocar aqui, ó. Ela sobrepô no objeto para criar a nova forma. Ó. Vou pegar, então, eu vou aumentar aqui assim mais ou menos. Pronto. Ela vai ficar cortando o meu objeto. Eu vou ter que diminuir ela um pouquinho, pessoal. Para cortar onde eu quero, né? Então, eu vou diminuir mais. Vou reposicioná-la. Vamos aqui direitinho. Vou puxar aqui para os lados. Pronto. Enquadrou. Agora, eu posso fazer o corte, né? Agora, nós podemos fazer o corte. Fez a forma. Eu vou desabilitar aqui essas duas opções. Eu puxar ela livremente, tá? Pronto. E poder fazer o corte aqui. Então, essa é a primeira etapa, tá? O que eu faço agora é para criar o meu objeto aqui. Simples, tá? Bom, você vai pegar aqui a ferramenta... Você tem seleção. Vai clicar. Eu vou te ensinar duas maneiras, porque existem duas formas de estar fazendo isso aqui. E eu vou te ensinar as duas, tá? Você clica na ferramenta de fora, que é essa parte aqui. Clica na parte externa, tá? Com a ferramenta Select. Pega o construtor de formas aqui, ó. É construtor de caminhos. Basta clicar no centro do objeto aqui e arrastar de um lado para o outro, que ele já vai criar a forma. Então, ele já criou a forma que eu queria. Clico aqui na Select de novo para ele confirmar. Pronto. Ele confirmou. Ele criou. Então, essa foi a primeira maneira de fazer. Tá legal? Então, eu já te ensinei para você uma forma. E agora eu vou te ensinar a segunda forma, tá legal? Que você pode estar utilizando, que vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu vou clicar aqui com a ferramenta Select. Para ele poder arrastar meu desenho para fora, né? O desenho que eu acabei de criar. Que é esse aqui, ó lá. Eu vou diminuir até o zoom aqui. Então, o desenho que eu acabei de criar foi esse. Vou aqui na cor, ó. Tá vendo aqui? Aqui é a cor. Clico. Escolho uma cor aqui na paleta em cima, ó. Posso vir aqui e editar essa cor, ó. Então, essa aqui é a opção de matiz. Matiz é a opção de onde eu troco a cor, tá? Então, na matiz eu troco a cor. E aqui, nós vamos aqui na saturação, ó. Para desaturar ou saturar a cor, tá? Aqui é o brilho. Deixar escuro até deixar preto ou totalmente brilhoso, tá? É o brilho da cor. E aqui é a opacidade para você deixar a cor até transparente, caso você queira. Tá legal? Nas partes de baixo são as opções de preenchimento. Tem degradê linear, radial e o sólido, tá? Nós estamos trabalhando com degradê sólido. Aqui é o conta-gotas, tá legal? E agora vamos para a segunda maneira em que você pode estar utilizando para fazer esse mesmo formato ali. Existe uma outra ferramenta. Porque se você tiver dificuldade de usar o construtor de caminho, você pode utilizar essa segunda opção que eu vou te mostrar agora, tá? Vou aumentar aqui meu zoom de novo. Vou pegar o círculo que sobrou aqui. Vou aqui em duplicate para duplicar ele. Tá? Vou marcar a opção aqui. As duas opções do centro. Vou fazer essa segunda forma aqui. Como ele não está mais proporcional, não adianta tentar trabalhar ele na proporcional agora, porque ele já não está mais na proporcional. Pronto. Então criamos aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais. Até fechar ele. Deixa eu ver se ficou feito certinho. Está certo ali. Só que ali está um pouco fora, né, gente? E... E... Devagarzinho aqui até encostar lá. Pronto. Então criei, né? Qual é a outra ferramenta agora que eu posso estar utilizando? Deixa eu usar aqui a... Só para pintar primeiro para a gente observar, né? Então tem uma elipse maior. Então, eu vou selecionar o objeto menor que eu criei aqui. Vou na cor. Vou pintar com a cor. Vou no de baixo aqui e vou pintar com a outra cor. Tá? Então nós temos dois objetos, tá? Eu tenho que usar um para aparar o outro. Tá legal? Então deixa eu só ocultar aqui as layers. Esse objeto que está verde aqui, ó, eu tenho que mandar ele para trás. Então eu clico nessa opção aqui. Tá? Manda o objeto verde para trás. Porque eu vou usar esse objeto de cor de pele para cortar o verde. Tá legal? Então aqui, para fazer o corte, eu vou selecionar o objeto de cima. Então esse objeto de cima aqui, ó, ele vai servir de faca para cortar o verde, o objeto verde. Tá? Para isso, eu vou vir aqui na opção selecionar múltiplos objetos, que é seleção variáveis. Clico no verde. Então tá, eu vou cancelar a seleção para você entender direito o que eu fiz e você não ficar perdido. Depois que eu crio a forma que eu quero cortar, eu pego a select e seleciono o objeto menor que vai servir de faca. Tá? Depois eu pego a mãozinha aqui que é a seleção de vários objetos. Clico no objeto que vai ser cortado, que no caso é o verde. Com os dois objetos selecionados, eu venho aqui nessa opção boleano, que vai se encontrar aqui, ó. Você vai clicar aqui, ela vai abrir aqui, você vem na opção subtrair. Pronto, nessa opção ele corta o objeto. Então eu fiz a mesma coisa usando duas ferramentas diferentes do aplicativo. Então caso você não consiga usar uma, você use a outra, porque você vai ter duas opções aí que vai estar utilizando. Tá legal? Então eu fiz com você duas opções aí para você ficar fera no negócio, tá? Então agora eu vou pegar esse objeto que está aqui, agora eu vou estar desenhando esse aqui de dentro. Vou pegar a elipse aqui, tá? Vou aumentar o zoom, vou fazer aqui a cabecinha do boneco aqui. Vou partir, fazer aqui mais ou menos. Pego e vou colocar na posição, né? Ele desenhou outra, não é o que eu queria. Eu volto aqui, pego a select, clico aqui em cima para selecionar e posicionar. Ok. Vou ajustar aqui para ficar bem certinho. Ok. Agora vamos para desenhar essas partes aqui. A gente pega a ferramenta pen tool, que é a caneta, ferramenta caneta. Com a ferramenta caneta, eu clico no primeiro ponto que eu quero criar e vai criar um ponto aqui, ó. Eu arrasto até a primeira posição que eu quero, clico e arrasto, ó. Clicou, arrastou, ele vai fazer a minha primeira curva, tá? Então agora eu quero fazer para cá, eu clico aqui, ó. Arrasto para fazer a curva, tá? Ok. Vou fazer a curva direitinho. Clico aqui, vou arrasto, faço a curva de lá. Clico aqui, arrasto para fazer essa curva ali. Olha só. Então é igual no Photoshop, tá? Quem conhece Photoshop já sabe aí como que usa a ferramenta caneta, né? Quem usa o CorelDRAW ou o Illustrator também já conhece. Então faço aqui a mesma coisa. Ok. Agora para mim fazer esse ponto vindo aqui curvando, eu vou vir aqui nas opções de ponto. Vou habilitar essa ferramenta aqui, ó. Essa última aqui. E quando eu faço com ela, eu posso mudar a direção dos pontos, tá? Eu vou pegar para cá, vou fazer aqui, essa curva aqui, tá? Vou vindo. Eu vou fazer o meu desenho bem simples. Quem não tem costume com a ferramenta caneta pode achar estranho no começo, mas é só questão de prática isso aqui, tá? Clico aqui agora no nó inicial para fechar. Tá? Então eu tenho aqui o desenho feito. Depois que você faz essa forma, você pode ainda estar modelando ela com essas opções de nós que nós temos aqui. Para isso, você basta pegar a ferramenta forma aqui, ó, que é a ferramenta de ponto, que é a forma. Você clica em cima do objeto, veja quais os pontos que você deseja modificar. Por exemplo, isso aqui, eu quero modificar ele. Eu posso arrastar, trazer para cá. E esse ponto aqui, eu vou transformar ele em um ponto preso, fixo, né? Que é... E agora eu coloco para cá, tá? Pronto. Ele ajustou. Aqui, esse aqui, eu posso clicar, ele vai aparecer as alças aqui, ó. Posso ajustar. Essa opção de ponto aqui, ó, é essa aqui que está sendo usada. Tá? É aqui que você mexe só um lado, ó. Fica mais fácil você controlar. Mas eu quero que isso aqui fique bem suave. Então, eu vou usar o nosso suave, que é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o nosso suave. Aí eu ajusto. Ó. Tá vendo? Vai ficar bem suave, tá? Clico aqui. E ajusto aqui, ó. Fazer direitinho. E ajustar. Igualzinho no estreito, pessoal. Isso aqui. Igualzinho no coreo, né? Essa maneira de fazer aqui, ó. Olha só como ficou bem perfeito aqui. Clico aqui e vou suavizar esse também. Esse daqui já está certo. Clico nesse aqui agora. Também vou ajeitar. Clico aqui e vou suavizar. Deixar ele suave. Suavizo, né? Pra deixar a escova tudo suavezinho. Ok? E... Ok. Pronto. Feito aí, eu posso ir lá nas cores e estar pintando aí com a cor que eu quiser. Colocar de amarelo aqui, por exemplo, né? Pega a ferramenta Select pra pintar, senão você não vai pintar. A cor é aqui e o contorno é aqui, tá? Então, aqui é a cor, aqui é o contorno. Eu escolho a cor. Vou colocar aqui um amarelo. Ok? Tá lá. Fecho a paleta aqui. E agora eu posso partir para desenhar o próximo objeto, que seria a folha, tá? Seguindo o mesmo procedimento. Pega a caneta, apentuo. Clico em cima do primeiro ponto que eu quero desenhar. Ok? Deixa eu só cancelar aqui a seleção de nós. Peguei ela de novo. Clico aqui. E vamos fazer o desenho daqui, a partir desse ponto. Eu vou começar lá por cima, porque eu estava clicando aqui e o aplicativo estava dando uns bugs. De vez em quando ele dá um bugzinho, tá? Não queria funcionar. Clico aí lá em cima e ele funcionou. Então, eu vou começar por lá. Clico lá. Agora eu vou te ensinar a segunda técnica, tá? Para fazer com a caneta. Essa que eu fiz aqui é mais rápida, porque ela já faz direto. Mas tem gente que pode ser que não dê conta de fazer usando direto. Então, eu vou ensinar uma segunda técnica, que também é usada lá no Corel Draw, que eu uso no Corel, que é fazer assim, ó. Clicando, fazendo retas, ó. Você vai fazendo retas. Cliquei aqui, ó. E essas retas... Ah, rapaz, aqui... Aqui ele não quer pegar o nó. Agora pegou, tá? Cliquei aqui. Aqui. Eu tenho que dar um clique aqui e outro ali, tá? E aí sim, você vai fazendo, ó. Cortando as curvas, tá? E depois... Quando ele não quiser pegar, agora ele não quer pegar aqui. Você clica um pouco antes e depois você vai para cá. Tá vendo que aí ele vai pegar. É uns bugzinhos que o aplicativo dá. Ele não pegou aqui. Então, eu joguei lá para cima, tá? Coloquei assim. Pronto. Colocava aqui no centro. E outro aqui. E agora, para modelar, essa técnica aqui é mais fácil, porque não tem muita prática em fazer direto. Como eu fiz ali, tá? Aí você pega a ferramenta forma de novo. Seleciona os nós que você quer, ó. E aí você tem que vir aqui nos nós e converter o nó. Então, eu vou colocar ele no suave. Ó. Ele já suave usou ali para mim. Mas aí eu clico aqui nesse outro e também jogo no suave. Clico nesse outro aqui e também jogo no suave. Tá? Olha só. E agora, é claro, você vai ter que ir ajustando manualmente aqui. Então, eu pego aqui, ó. Jogo aqui na pontinha certinha. Tá? Então, eu clico aqui de novo. Jogo no suave. Esse aqui agora também para suave. Esse aqui, deixa eu ver. É, não. Esse aqui não pode ser suave, tá? Então, esse aqui deixa do jeito que estava mesmo. Eu vou só pegar aqui. Eu vou ajustar. E agora eu pego e ajusto onde eu tiver que ajustar, tá? Então, duas técnicas que eu acabei de te ensinar. Se você tiver dificuldade de fazer de uma maneira, você faz com a segunda opção, tá? Então, isso é legal. A gente ter sempre mais uma forma de fazer. Porque se a gente não tiver dificuldade com a primeira, a gente faz com a segunda, né? Ó. Pronto. Então, está feita aqui a parte da folha, né? E é claro que depois você tem que pegar as alças BZI aqui. Eu vou fazer de conta que isso aqui é Core or Draw. Ó, está longe de ser Core, mas é porque eu estou acostumado com o Core. Então, isso aqui lá no Core chama a alça BZI. Então, aqui agora vai ser a alça BZI também, tá? Pronto. Só para mim não perder o costume lá do Core, né? Clico aqui, suave esse nó aqui. Pronto. Então, fiz essa parte aqui. Agora eu vou fazer aquela outra parte ali. Vou usar aqui a mesma técnica, né? Clicando aqui com a caneta aqui. E agora aqui no centro. E agora aqui. Ó, não foi. Ele às vezes é chatinho, porque às vezes tem hora que ele não quer pegar. Então, você clica fora. Clica fora e depois você usa a ferramenta Form e traz de volta para o lugar, tá? Clica ali. Pronto. Então, vamos aqui. Esse aqui não mexe. Você não suaviza ele, porque esse aqui é canto, tá? Então, canto, nós a gente usa essa opção aqui, tá? Eu vou clicar nessa opção aqui. Clico em suavizar. E depois eu pego aqui, arrumo direitinho. O objeto perdeu a transparência, né? Por isso a gente está tendo dificuldade de enxergar os segmentos, tá? Clica aqui. E ajeito aqui também. Foi bem rapidinho para fazer, né? E clico nesse e arrasto de volta na posição onde eu quero ele. Olha só que bacana. Legal, né, pessoal? Então, terminando os vetores aí, posso fechar aqui o meu construtor aqui, a minha opção de booleano. Fecho ela. Habilita a seleção. Clica aqui fora para cancelar. Deu um zoom no desenho, que eu estou percebendo que, bem aqui assim, tem alguma coisa que não está fechando legal aqui, bem aqui. Na folha aqui. Ele não quer dar mais zoom do que isso. Tudo aqui. É porque eu estou gravando no computador e no computador é ruim para dar zoom, né? Tá? Eu estou gravando no emulador de Android, tá, pessoal? Eu vou pegar esse nó aqui e eu vou clicar e vou suavizar ele também. Pronto, né? Para ter uma curva suave aqui, ó. Agora sim, ficou suave. Então, você tem que sempre estar dando zoom e observando direitinho, tá? Então, a primeira parte do nosso logo está feita. Agora é só escolher as cores, jogar as cores aí. Eu vou desabilitar esse grid aqui. Essa grelha. Vou deixar sem ela para a gente visualizar o nosso logo direito, bonitinho. Fecha a grelha, né? Vou selecionar esse objeto que está aqui. Esse aqui eu vou pintar com a cor preta. Então, eu venho para cá. Para que preto? Para fazer tipo uma sombra, tá? Aí, eu crio uma sombra com ele. Aí, eu venho em Duplicate para tirar uma cópia do objeto. Eu vou pintar com a cor final do logo. Então, eu vou usar aqui um azul para pintar esse segundo objeto de azul. Então, venho aqui, mexo aqui no brilho. E aqui, na matiz, para escolher o tom de azul. Pronto, está lá o tom de azul. E agora, eu tenho que arrastar ele, né? Para poder justificar a sombra do outro objeto. Então, eu selecionei. Até o outro preto vai ficar lá por baixo. Pronto. Agora, eu venho aqui na opacidade da cor. Clico na cor dele. E, ó. Aqui, eu deixo ele opaco para ficar bem transparente. Eu coloco 100% preto. Deixo uma opaca aqui para ficar a sombra transparente ali, tá? Pronto. Fecho aqui na cor de novo. Pronto. Eu fiz o objeto com sombra. Eu quero tirar o contorno, tá? Eu não quero o contorno. Venho aqui nessa opção aqui. E deixo transparente, tá? Ok. Então, agora eu venho na camada aqui de baixo. Vou desbloquear ela, né? Se eu ocultar ela, vai ficar só o meu desenho lá. Então, eu seleciono ela, tá? E deleto ela clicando na lixeira. Pronto. Agora ficou só o meu desenho. Fecho aqui. Pego a ferramenta Select aqui. Seleciono todos os meus objetos. Venho aqui em Grupo para agrupar. Pronto. Está tudo agrupado. E agora? Agora, para salvar. Antes de salvar, eu vou salvar o meu projeto como projeto primeiro. Vou vir aqui nos três pontinhos. Clico em Salvar, tá? Aqui eu vou salvar o projeto, ó. Documento salvo, tá? Agora, para exportar ou salvar como vetor, antes eu venho aqui em Documento. Vou mudar o tamanho, porque aqui está 700 pixels. E abaixo de qualquer arte, abaixo de 2.000 pixels é muito pequena, tá? Então, eu clico e vou escolher o tamanho que eu quero, tá? O ideal é que você use 4.000 pixels, tá? Por que 4.000 pixels? Porque geralmente é o padrão utilizado em imagem que você vai encontrar em bancos de imagem, tá? Então, uso 400 pixels. E 400 pixels é uma imagem em alta resolução que você pode redimensionar e usar até em outdoor e em artes grandes, tá? Então, se você for, por exemplo, no site Shoture Stock, FreePic. Se for comprar uma imagem para usar em outdoor, você vai ver que o tamanho dela vai ser de 3.000, 4.000, acima de 2.000 pixels, tá bom? Esse é o padrão utilizado para arte de impressão, ok? Então, eu vou usar aqui e clicar. Vou colocar aqui, 4.000. Esse tamanho de 4.000, a gente só mexe depois que faz o desenho. Eu tentei, no início, quando eu estava testando o aplicativo, trabalhar já no tamanho final e ele ficava travando. Então, eu trabalho primeiro com 70 pixels, que é o tamanho pequeno. Na hora de exportar, eu defino o tamanho que eu vou salvar, tá legal? Pronto, então eu defino o tamanho que eu quero aqui. E clico em aplicar. Então, pronto, esse é o tamanho do meu novo documento. 4.000 por 4.000. Posso fechar aqui e se eu aumentar o zoom, você vai ver que a minha folha vai estar grandona e o meu desenho bem pequenininho. Então, agora eu tenho que selecionar, como ele está agrupado, tá fácil. Eu agrupo ele aqui. Vou habilitar agora essas duas opções novamente, a partir do centro e restringir proporção. Para eu aumentar ele no centro da minha folha, ele vai aumentar proporcionalmente, preenchendo a minha folha lá. Pronto, então tá lá. Eu vou diminuir um pouquinho, deixar ele um pouco menor do que a folha. E tá o nosso desenho pronto. Pronto, agora em alta definição. Depois eu venho aqui e salvo de novo, para ele salvar essa alteração que eu fiz. Então, agora você fez uma arte em altíssima qualidade. 4.000 por 4.000 pixels, tá? Bom, para exportar, agora que vem duas diferenças. Se eu quiser salvar como PNG, para usar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, eu posso vir aqui em exportação, tá? E aqui eu vou escolher o formato. Então, eu quero PNG, se você clicar nos três pontinhos, eu posso escolher entre PNG e JPEG. Como eu quero com fundo transparente, eu deixo PNG, deixo marcado a opção transparente e exportar documento. Você tem a opção de exportar só a seleção, mas eu quero exportar tudo. E aqui também, e aqui tá o final, que é o tamanho, size 4.000. É o que eu vou deixar, tá? Bom, aqui não está aparecendo o botãozinho aqui em cima. Deixa eu rotacionar a minha tela, para ver se aparece o botãozinho aqui. Ah, sim. Agora vai aparecer, né? O botãozinho ali. E a minha folha ficou fora ali da folha. Deixa eu só enquadrar aqui para vocês. E beleza, tá? Então, bora lá. Então, aqui eu clico na opção salvar, tá? Vou salvar. Pronto. E permitir, tem que dar permissão para ele salvar, nas suas bibliotecas de foto. Pronto, ele já salvou na biblioteca de foto, uma imagem PNG. Porém, para salvar o arquivo, enviar para gráficas, ou mandar para pessoas que vão editar esse trabalho, fazer uma serigrafia, fazer um corte, a gravação a leis, fazer um adesivo, para criar corte de adesivo, ou qualquer arte que precise de ser em vetor, você vai vir aqui nos três pontinhos e você vai exportar a ação como SVG. Porém, essa exportação como SVG, ela estará concadeada na versão free. Você só vai conseguir exportar ela como SVG, ou seja, você vai conseguir exportar a sua arte como um vetor através da opção paga. Então, você tem que pagar R$30, comprar o aplicativo para ele ser seu e você exportar o SVG. Como eu já comprei, ele é meu, então a opção está liberada. Então, eu vou clicar aqui e aqui eu vou estar escolhendo uma pasta onde eu vou salvar o meu projeto, tá? Eu posso criar uma nova pasta ou eu posso ir em uma pasta que eu já criei antes. Como eu já criei uma pasta chamada logo, eu vou selecionar a pasta chamada logo e eu vou clicar na opção salvar. Pronto, então o meu arquivo já está salvo em SVG. Por isso é muito importante você sempre ter uma pasta pronta para receber os arquivos, tá? Então, crie uma pasta primeiro nos seus gerenciadores de documento, depois você salva tudo lá, beleza? Então, está salvo isso aí. Vamos visualizar o nosso PNG que nós criamos em alta resolução. Vou vir aqui na galeria, deixa eu abrir aqui. Agora eu vou girar a tela do meu celular de novo aqui para me mostrar tudo grande para você, tá? Então, cadê o logo que eu acabei de vetorizar? Foi bem esse aqui, ó, né? Então, esse é o que nós vetorizamos agora. Clica aqui em logo, está ele. Então, está aqui nosso arquivo em alta definição. Esse arquivo está com 4 mil megapixels. Ah, professor, posso pegar esse arquivo e fazer um banning para impressão? Pode, porque ele está com 4 mil por 4 mil. Então, você pode fazer um banning com esse logo aqui, sim. Ah, professor, posso enviar esse aqui para fazer serigrafia? Pode, sim. A pessoa da serigrafia aceitar a imagem. Tem gente que aceita, tem outros que preferem o vetor. Porque quem aceita, ele tem já a pessoa que vai transformar esse aqui em vetor lá. Então, ele vai pegar, vai fazer aquele mesmo processo que nós fizemos, transformar em vetor, porque depois ele vai ter que fazer separação de cores para fazer a serigrafia, tá? Então, o ideal é que você mande o arquivo vetorizado para quem for fazer a serigrafia. Mas tudo depende de conversa. Tem que conversar com quem vai receber seu projeto lá, tá? Então, mas esse aqui pode ser redimensionado para grandes formatos porque ele já está em grande formato, tá bom? Então, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Vai dando like, dá logo like no meu vídeo. Não esquece do meu like aí, tá bom? Ativa o sininho de notificações, marca a opção todas e a gente se vê no próximo vídeo.